O exército está de volta ao poder em Mianmar. Uma década depois de entregar o comando do país a um governo civil, líderes militares anunciaram na segunda-feira que tinham tomado novamente as rédeas do país. Eles deram um golpe de Estado, um sério retrocesso no processo de transição para a democracia, iniciado em 2008. Mianmar, ou Birmania, como também é conhecido este país, esteve antes por quase 50 anos sob regimes militares. A líder do partido no poder, Aung San Suu Kyi, e outros políticos foram detidos. Os militares ameaçaram abolir a Constituição, lembrando a era de dura repressão política que o país viveu durante décadas. Eu sou Rodrigo Pinto, da BBC News Brasil, e neste vídeo explico por que isso está acontecendo agora. Afinal, um novo governo eleito tomaria posse em Mianmar nesta semana. Bem, o golpe de Estado recolocou Aung San Suu Kyi na prisão. Líder do partido Liga Nacional da Democracia, Suu Kyi recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1991 por sua luta não violenta por liberdade e direitos humanos. As ideias pró-democracia fizeram com que Suu Kyi ficasse presa entre 1989 e 2010, quando ela se tornou um símbolo da redemocratização no país. A Liga Nacional da Democracia lidera Mianmar desde que venceu as eleições de 2015, como resultado da abertura democrática. A previsão era de que nesta segunda-feira, 1º de fevereiro, o partido iniciasse seu segundo mandato, após as eleições de novembro passado, nas quais obteve 80% dos votos. Nas eleições, os grandes perdedores foram os militares. Depois de serem tão poderosos em Mianmar, eles mal conseguiram assentos por meio de seu partido aliado, o Partido União, Solidariedade e Desenvolvimento. O fracasso retumbante nas urnas, segundo muitos analistas, envergonha os militares, que perderam em bairros onde são tradicionalmente mais fortes. Isso explica por que os militares decidiram dar o golpe. O exército já dava sinais de que algo assim estava chegando. Após as eleições de novembro de 2020, os militares e seu partido aliado começaram uma campanha de desinformação. Humilhados nas urnas, alegaram fraude eleitoral. O presidente interino, que acaba de ser nomeado, repetiu essas mesmas acusações para justificar a imposição do estado de emergência de um ano. Sim, um ano é o tempo que os militares prometem permanecer no poder. Mas muitos em Mianmar dizem que não há evidências de fraude nas eleições de novembro. A Organização de Direitos Humanos Human Rights Watch disse à BBC que a vitória eleitoral de Suu Kyi foi esmagadora. A Aung San Suu Kyi mantém alta popularidade, apesar das graves acusações de genocídio contra a população muçulmana de Mianmar, quando ela estava no poder. As acusações de genocídio dos Rohingya fez com que muitos líderes internacionais, que antes a viam como um símbolo, virassem as costas para ela. Eles a acusam de não ter atuado para impedir o assassinato e a remoção de milhares de muçulmanos. Também é preciso ter em mente que, nestes anos de transição democrática, os militares não perderam realmente o poder. Eles têm mantido um controle relativamente rigoroso de Mianmar graças, em parte, à controversa Constituição de 2008, elaborada durante o governo militar. Exemplo disso é que os militares controlam um quarto do parlamento, o que dificulta bastante a aprovação de qualquer emenda à Constituição. 75% dos votos são exigidos para isso. Além do mais, os ministérios mais importantes também estão nas mãos de militares. Eles têm autonomia de comando e proteção política para crimes de guerra. Basicamente, os militares lá, em Mianmar, têm impunidade garantida. Mas então por que, com tanto poder, os militares ainda decidiram seguir com o golpe? Não está totalmente claro para os analistas o que levou os militares a essa ação. Especialistas dizem que a ofensiva militar afastará parceiros internacionais não chineses. Isso pode afetar diretamente os negócios militares. Estados Unidos, Reino Unido e União Europeia estão entre os que condenaram o golpe. Mas a China, o país mais influente em Mianmar, ainda não se posicionou contra a tomada de poder. Por outro lado, como mostraram os resultados das eleições, Suu Kyi e seu partido são muito populares. E os eleitores mostraram nas urnas que não querem a volta de um governo militar. Segundo analistas, o golpe pode gerar resistência. Não dá para esperar que as pessoas fiquem de braços cruzados. Algumas demonstrações de protesto já estão sendo vistas no país. Além disso, o golpe pode reduzir ainda mais as chances do partido aliado aos militares em futuras eleições. Mas há analistas que acreditam que ainda há espaço para uma solução negociada para a crise. Enquanto isso, o controle militar e a supressão da democracia estão de volta a Mianmar. A gente vai continuar acompanhando a situação em Mianmar ou Birmânia no nosso site bbcbrasil.com. Eu fico por aqui. Tchau.